O mar reflete o céu dobrando o brilho das estrelas E a minha estrela está na luz do teu olhar Eu vou na direção da calmaria de um abraço E o teu sorriso e a luz de estrela me guiar Na vida eu aprendi a ver que a luz de cada uma Tem seu sentido navegando por aí É o sonho a iluminar o céu de cada ser do mundo Mostra o caminho que nascemos pra seguir Somos a luz de uma estrela Na força que se propaga Deixando o rastro iluminado onde passa A fé na vida estrela que nunca se apaga Quando um cometa desenha As cores de uma conquista Há uma dança nos espelhos desses mares Pra inspiração iluminar o céu do artista Quem vai a luta e vence é uma estrela que se acende Quem desanima é estrela que nunca brilhou A nossa força é a luz que acende a estrela da vontade Quem não desiste é estrela que não se apagou Somos a luz de uma estrela Na força que se propaga Deixando o rastro iluminado onde passa A fé na vida estrela que nunca se apaga Quando um cometa desenha As cores de uma conquista Há uma dança nos espelhos desses mares Pra inspiração iluminar o céu do artista Há uma dança nos espelhos desses mares Pra inspiração iluminar o céu do artista